Gente, bom, vamos seguir em frente e aprender, né? Porque agora chegou aquele momento de você aprender, você fazer uma revisão aí no armário da sua casa e na sua alimentação, hein? Porque, é claro, a alimentação e principalmente da nossa família é coisa séria. Então a gente deve estar muito atento aos alimentos que a gente leva pra dentro de casa e pra dentro da gente, né? Pois muitos deles parecem ser saudáveis, mas não são não, tá? Você acha que é, mas não é, né? Pra gente esclarecer, pra gente aprender hoje, hoje eu recebo aqui a Juliana, nutricionista, que vai falar pra gente, né, Ju? Bom dia! Bom dia, Dani! Tudo bem? Tudo bem, você? Vocês estão bem? Sim, estamos! Ai, que linda! De quanto tempo? Sete meses já! Sete meses já! Passando rápido! Passando rapidinho, né? Nossa, muito! Deus abençoe, muita saúde! Obrigada! Muito obrigada! Coisa boa! E vamos falar de alimentação, né? Vamos, Dani! Os alimentos mascarados, é só uma pipoquinha! Sim, a gente... É só uma gelatina, né? Tem tanto alimento aí que vem com essa ideia do bom, do leve, que na verdade, não sei se pode falar assim, mas é um veneninho, né? É, pode sim! Pode ser, né? É um veneninho, né? Pode ser, sim! Então fala pra gente quais são os malefícios que esses produtos podem causar na nossa vida. Sim! Então, esses produtos, Dani, eles têm muitos conservantes, corantes, aditivos, né? Que são químicos. Então, a hora que a gente olha ali a lista do ingrediente, a gente não repara muito bem, mas são nomes esquisitos. E esses conservantes, químicos, eles podem trazer vários danos para a nossa saúde, né? Para o nosso organismo. Como, por exemplo, doenças cardiovasculares, né? Do coração, diabetes, câncer. Então, eles aumentam o risco para essas doenças, né? Certo! E também, além das doenças especificamente, eles também podem causar uma inflamação no nosso corpo, né? No nosso organismo, nas nossas células. E isso pode desencadear enxaqueca, depressão, ansiedade, né? Gordura no fígado também. E até dificultar um processo de emagrecimento. Por exemplo, quem está tentando emagrecer, às vezes, acha que está consumindo esses produtos de forma saudável e não emagrece, pode ser por vários motivos, mas também pode ser porque eles estão impedindo o emagrecimento. Sim, sim. E outra coisa, né? É, como você falou, evita muitas doenças, né? Sim, sim. Muitas doenças, sejam elas físicas, emocionais, né? Às vezes, a pessoa está com falta de concentração, falta de memória, né? Isso, exatamente. Ela vai ver a alimentação dela é rica em todos esses industrializados, né? Porque a gente chama eles de industrializados, processados, né? E é exatamente isso, esse problema de foco, às vezes, de uma concentração, também pode vir de uma alimentação ruim, né? A gente acha que não, mas sim, pode também. Afeta e muito, né? Aquela famosa, já vai na casa da sua avó e tá, come uma gelatina. Exato. Minha mãe é desse jeito. Tô lá, minha mãe, vem comer uma gelatina. Porque fica aí, muitas mulheres e homens sabem, né? Que no caso a gelatina falam assim, não, mas tem colágeno, aí come gelatina, né? Nossa, é muito. O que que tem de problema aí nessa gelatina inocente? Antigamente, era muito prescrito até por nós, nutricionistas, tá? Porque, assim, os estudos vão evoluindo. Então, antigamente, a gente achava assim, ah, o que tem menos caloria ou o que tem menos gordura, por exemplo, poderia estar na dieta. Tá. Só que hoje a gente sabe que não basta só isso, né? A gente tem que ver se tem realmente algum ingrediente químico e é o caso da gelatina. Uma gelatina incolor, pra compor ali uma receita, não tem tanto problema. Mas as gelatinas de cor, você logo já vê que a cor dela não é natural, né? Que é um corante. Então, tudo que for de pozinho, sabe? Cheio. Suquinho de caixinha, gelatina, não é saudável. É, porque de morango não tem nada. De morango não tem nada. É só corante. Morango, uva, limão, qualquer sabor é, né, artificial. Sim, com certeza. E isso, ainda mais quando a pessoa come em grande escala, né? Isso. Assim, já é uma prática pra ela, né? É um hábito. Diária, né? É. Isso, porque assim, se for esporadicamente, não vai também causar um dano, né? Por exemplo, ah, hoje eu consumi uma gelatina e daqui, sei lá, seis meses eu vou consumir de novo. Também não é um grande problema. Não é um grande problema, mas o ruim é exatamente isso. Todo dia, depois, sei lá, do almoço, consumir um pouquinho de gelatina, sabe? É, verdade. É, tá na questão aí do hábito. É bom senso, gente, sem exageros, né? Exatamente. Não é comer demais também, você não vai morrer de vontade, mas precisa ter equilíbrio, né? Isso mesmo. Aí você fala, mas eu tô fazendo uma dieta tão boa, Dani, tô comendo granola todo dia de manhã, de tarde, né? É o que eu mais escuto. Não é? Sim. Mas eu não emagreço, eu continuo ansiosa, continuo com problemas, dor no estômago, enfim, em tantas doenças, mas tô comendo granola. Isso. Então, a granola, se for uma granola mais natural, caseira, né? Aí é uma coisa que é super recomendado, tá? Mas as granolas de supermercado são aquelas granolas que são industrializadas. Elas vêm acrescidas, muitas vezes, de xarope, de glicose, né? Pra ficar aquela crocância, eles colocam também alguns aditivos. Então, normalmente, tem que tomar muito cuidado, porque não é saudável granola de supermercado. É realmente mais industrializado. Olha a quantidade de ingredientes. Isso, é. Isso importa muito, né? É uma das coisas que eu mais indico pra você identificar se o alimento é ultraprocessado. Então, aqui tem uma lista extensa de ingredientes. E amarelo tá escrito aqui, ó. Isso, exatamente. Amarelo tá escrito, contém glúten, amendoim. Amendoim, castanha do Pará, leite. Aqui, até, eles colocam, né, um destaque. Mas se a gente for ver nessa lista mais miudinha aqui, você já começa a ver, ó. Açúcar. Açúcar. E aqui, até, alguns ingredientes, quer ver, ó. Deixa eu até olhar aqui, que tá difícil a enxergar de ponta cabeça. Ah, pode olhar. Mas tem vários, né, aqui, ó, corante caramelo, tá vendo? Esse corante caramelo, antioxidante, ele é um corante que traz riscos pra câncer, por exemplo. Então, é legal a gente saber que ela não é saudável. Nossa, Ju, olha aqui, ó, mix de antioxidante. Isso, aí você sabe que é tudo artificial, e esse corante caramelo é uma das coisas piores. Tem no refrigerante, inclusive. Ah, gente, e eu vou um pouco mais longe, tá? Não sei se eu tô passando o limite, mas eu acho assim, já tem um negócio preto aqui pra mim já mostrar. Eu acho que, você vê, que precisa, a gente precisa pensar, né? Sim, pensar. Porque fica nessa inocência do que eu tô comendo algo bom. Exatamente, você olha até ali, o começo, olha, castanha, coisas assim, que você acha que são saudáveis, e até tem aqui coisas que são saudáveis. Sim, é. Mas aí eles adicionam, misturam com outras coisas, aí não fica legal. Então, assim, granola a gente compra separado e monta em casa? É melhor. Então, tem várias lojas de... De produtos naturais, no mercado, né? Assim, mercadão, assim, de frutas. Vende também cereais, né? Então, aveia, chia, linhaça, uva pasta. Compra lá e faz em casa. Isso, dá pra fazer em casa. Dá, dá pra fazer, tranquilamente. Mistura tudo, deixa num pote, e vai colocando no iogurte, na fruta. Porque agora é só misturar os ingredientes. Só misturar. Aí, gente. Nesse caso aqui, ela fica crocante. Então, o que eu indico? Mistura tudo em casa e coloca no forno pra dar uma assadinha, pra dar uma crocância maior. Ou até joga na frigideira ali pra só aquecer, sabe? Fica mais crocante. Então, tem alternativas que a gente pode fazer pra não consumir esse tipo de alimento, né? Esse produto. Legal, você volta em casa e evita de comer coisa que não precisa. Sim. Né? Bem prático, né, gente? Isso. Aí, esses daqui, né? Que todo mundo vai no supermercado, passa a mão, assim, olha. Já sei que biscoito eu quero, bolacha, salgadinho. Principalmente esse também, né? Isso. Troquei o pão de sal, comi metade. É, os famosos, isso. É um que eu também mais escuto. Então, assim, as pessoas falam, ah, eu não como mais pão. Eu como bolacha de água e sal ou torrada, né? Alguma coisa assim. Mas, gente, essa bolacha aqui é pior que o pão de sal, né? Tem o trigo do mesmo jeito que o pão de sal e mais os aditivos, né, que eu falei, de conservantes, corantes. Então, ela tem, assim, uma baixa caloria, teoricamente, mas ela não é saudável e as pessoas comem em grande quantidade. Então, nem a caloria salva, porque elas acabam comendo, sabe? É compulsivamente. Até chegar na caloria, né? Até chegar na caloria ruim também. Então, é realmente, realmente eu não indico. E aí, vem aquele biscoitinho. Então, eu não tô comprando recheado, porque eu já escutei nutricionista falando que não pode recheado. Aí, eu comprei um mais sequinho. Aí, compra esses, né, que tá escrito pegrão, já meia. Esse aqui é famosinho também. Integral, bem famosinho. Perigoso isso. Esse é um típico falso saudável, né? Porque tem já, no nome dele, normalmente as pessoas colocam ali uma sigla ali que já fica, né, fit. Então, você já começa a achar que é realmente saudável. Mas não é. Ele tem açúcar também. Tem os mesmos ingredientes que eu citei dos outros produtos. Então, não é um consumo interessante. No fim, você come um negócio que não é bom, tem gente que não gosta, né? Gasta dinheiro, né? Gasta dinheiro. E aí, já viu, né? E é aquilo, né, Dani? Não é pra fazer até um terrorismo nutricional. Mas é pra esclarecer porque as pessoas são enganadas pela indústria, né? Então, ela fica com aquela coisa. Não, eu tô fazendo tudo certo. E aí, o exame não melhora. Exatamente. O peso não desce. E é justamente por isso aí. A pessoa tá sendo realmente enganada. Realmente enganada. E o que eu mais gosto de falar, Ju, que acho que é importante de valorizar, ainda mais se você tá aí fazendo algum tratamento, principalmente ligado à sua saúde emocional, presta atenção. Você precisa, sim, tomar a sua medicação, fazer seu tratamento, acompanhamento, mas dá uma olhadinha na sua alimentação pra ver como está. Pra fazer um tratamento, né, medicamentoso, a gente tem que ter a base ali fortalecida. Ou seja, tomar bastante água, consumir alimentos mais naturais, praticar exercício e aí fazer o tratamento em conjunto com o médico, né, acompanhamento médico. Então, a base é a alimentação. A base é a alimentação, com certeza. E aí você fala, é outro também, né? Ah, eu comi só peito de peru, fiz macarrão com peito de peru, botei peito de peru no pão e como todo dia de manhã. Qual o problema aí, Ju? O peito de peru, ele tem uma baixa gordura, também baixa caloria. Então, as pessoas colocam muito em lanches naturais, ou igual você falou, acrescendo ali no almoço, né, de alguma forma, mas ele tem bastante sódio, o glutamato monossódico, que é um tipo também de, né, saborizante, conservante. E isso realmente não é interessante, porque não basta caloria nem gordura baixa. Ele é um embutido. Então, peito de peru não é indicado, só em pequenas quantidades esporadicamente. Esporadicamente, é. Isso. É com aquela mesma intenção, né? Se você não fazer dele uma base, né? Exatamente. Para a sua alimentação. É só uma pipoquinha, né? A pipoca também. Essa aqui, no caso, é de micro-ondas. Então, a pipoca, gente, não é um problema. O problema é a forma da pipoca. Essa aqui, no caso, como ela vem do supermercado, para ela estar em prateleira, ela precisa de conservantes mesmo, né? De tudo isso que eu falei. Então, todos esses alimentos, para estar na prateleira, para a duração, para a validade deles, é preciso adicionar esses, né? Esses aditivos. E a pipoca, o ideal é que seja feita em casa, numa panela, colocar um azeite no fundo, né? Ou numa pipoqueira, por exemplo, que não precisa acrescentar nada. Nada, né, Jói? Aí não tem necessidade de fazer uma pipoca de micro-ondas, porque a de panela, super gostosa também. Super gostosa. Hoje eu trouxe uma aguinha aqui para você se hidratar. Obrigada. Gente, olha só. Para você ver, né? Eu posso comer pipoca? Posso comer pipoca, mas eu faço a pipoca em casa, né? Eu sei que às vezes são questões práticas, mas larga de ser preguiçoso, né? Muda um pouquinho esse hábito para você experimentar também. Gente, dá uma diferença grandiosa. Dá. Grandiosa. Se você não percebe, porque você fala, mas eu só comi a pipoca. Mas você só comeu a pipoca, só o peito de peru, comeu o bolacho de água e sal, comeu a gelatina, né? É isso mesmo. É a soma de tudo, né, Jú? É a soma de tudo, é. Ô, Júi, e vem cá, e esse líquido aqui? Então, né, as pessoas também acham que não tomam refrigerante, mas tomam a água saborizada. Dá no mesmo, né? É. Tem ali também as mesmas coisas. É praticamente uma água com gás com adição de outros, né, químicos. E além disso, vai os adoçantes artificiais. Então, também não indico, para substituição do refrigerante não é interessante. O que eu indico, por exemplo, seria uma água com gás normal e colocar um limãozinho espremido. Quem gostar de colocar até uma fruta saborizando ali, daria bem. Fazer essas águas saborizadas que fica fruta e deixa ali isso. Limão, laranja, né? É, hortelã, gengibre. Deixa ali numa jarra, né, pegando o sabor, aí não tem problema nenhum. Mas essa água saborizada é um refrigerante falso. Refrigerante falso, aí você tá alegrinho aí, né, achando que trocou o seu refrigerante. Sim. E aí você tá tomando água saborizada e coloca no almoço e bebe todo dia, né? Bebe todo dia, exatamente. Acho que tá vencendo aí um desafio. Não está, não está. Você só tá trocando o problema. Isso. E aí, esses produtos light, esses aí, ó, light é um problema também. Porque as pessoas acham assim, light, diet. Então, eu posso comprar. E não é assim também. Porém, o light significa uma redução de até 25% de algum ingrediente no produto. Ou seja, seja açúcar, gordura. Então, eles vão reduzir, né, e colocar outras coisas no produto. Então, não quer dizer que light seja especificamente saudável, tá? Por exemplo, os diet. É uma redução a 0% de algum ingrediente. Então, um único ingrediente reduzido a 0% não quer dizer que outros ingredientes que estejam no produto sejam bons, tá? Sim, sim. Então, é mais por isso. Quem tá fazendo uma dieta, assim, pra emagrecimento, a gente acaba, às vezes, colocando pra conseguir reduzir a gordura ou, sei lá, um colesterol alterado. Mas, tem que tomar cuidado que se a base for essa que a gente falou, né, de tudo tá sendo industrializado, aí não funciona. É basicamente isso. Então, quando tem marcas também, né, hoje tem muitas marcas que elas divulgam isso, né? Sim. É light, mas esse aqui é do bom, né? É. Esse é natural. Esse é mais natural. Esse é mais natural. E aí, vai depender muito disso. Porque pode ser um light saudável, né? Tá. Se estiver escrito light, não necessariamente também é um industrializado. Mas, tem marcas que são mais naturais e que você olha a lista dos ingredientes e são ingredientes mais conhecidos, mais naturais e também uma lista menor. Então, pra identificar, né, se um alimento é mais saudável ou menos saudável, eu indico realmente a primeira coisa. Olha na lista, né, de ingredientes, que normalmente fica atrás do produto. Ver se aquela lista é muito extensa ou não e dá uma olhadinha nos ingredientes mesmo, sabe? Se tiver nomes que você não conhece, nomes esquisitos, siglas, sabe? Aí você fala, isso aqui acho que não é muito interessante, vou olhar outro. Aí você vai pesquisando. Isso vai também criando uma forma de você aprender, né, a comprar o produto. E lembrando, assim, que tudo que tá no supermercado, né, a maioria das coisas, pelo menos, são processados de alguma forma. Então, tem os minimamente processados, que são esses que a gente consegue achar ainda que é uma boa escolha. Ou os ultraprocessados, que são esses que a gente tá citando aqui. Que são com, né, listas extensas de ingredientes que são ruins mesmo. Exatamente, Ju. Nossa, adorei. Aulão, tá, gente? Pra você aí já começar a mudar, né? De repente você não tá dormindo bem, de repente você tá com mal humor, insônia, isso aqui, gente, ó, soma isso aqui tudo, você não dorme bem. Não, não dorme. Não vai falar que é outra coisa, pode ser colchão, pode ser outro motivo, né? Pode. Mas isso contribui muito, viu? Uma das coisas. É sim, pra você poder ter qualidade de vida e poder dormir bem, por exemplo, tá de bom humor, olhar a vida com mais sabor, você poder aproveitar. Você tem dúvida? Pensa assim, ó, o que é comer saudável, então? É comer comida de verdade. Pronto. Isso, exato. Comer comida de verdade. Aí você já sabe que tá tudo certo. Isso aqui é de verdade? Não. Não. Então você já sabe aí a matemática certa e tudo artificial. Ô, Ju, tudo de bom? Obrigada, Dani. Deus abençoe você. Muito obrigada, viu? Um bom parto. Ah, obrigada. Nossa Senhora, esteja com você. São Geraldo Magela também, ter seda por você. Obrigada mesmo. Nossa amiga aqui do Benção da Manhã. Muito obrigada, Dani. Tá bom? Agradeço muito o convite. Beijo grande pra vocês. Beijo, viu? Ô, gente, e muito obrigada por nos ensinar. Ah, imagina. Hoje sempre. Prazer sempre. Prazer sempre. Tchau, 가que. Tchau, auf. Tchau, a gatão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.